O que nós não acreditamos do ponto de vista bíblico do criacionismo é na ideia de que um animal de uma espécie se transformou num animal de outra espécie, ou seja, nós não conseguimos aceitar que um réptil virou um mamífero e depois uma galinha, que um dinossauro é o ancestral de uma galinha. Isso é que nós não aceitamos do ponto de vista da criação, que um réptil acabou mudando e virou galinha. Não. Mas nós acreditamos, sim, que um tipo de galináceos originais deram origem a diferentes tipos dentro da mesma espécie. Eu não acredito, então, que se eu voltasse numa máquina do tempo do Jardim do Éden, eu iria encontrar ali, falando de cachorro, que é o que eu mais gosto, eu iria encontrar um Golden Retriever, um Cocker Spanion, eu iria encontrar um Pitbull. Não. Eu iria encontrar algum tipo de animal que seria a matriz que, por modificações ao longo dos séculos, das eras, dê origem às variações.